Música No imparcial da sequência, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir de um sorteio realizado com representantes dos concorrentes, foram decididas as datas das entrevistas, que ocorreram entre os dias 1º e 9 de outubro, e as datas das publicações, sempre às terças e quintas-feiras, entre os dias 13 e 29 de outubro. Para esta sabatina com os candidatos, foram acordadas oito perguntas, sendo seis delas iguais para todos os candidatos, e duas que devem levar em consideração as experiências sociais e políticas do candidato. O tempo aproximado de resposta é de dois minutos para cada pergunta. A entrevista de hoje é com o candidato José Lemes, que aos 33 anos busca a eleição ao lado de Professor Luiz, nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito. Solteiro e com ensino superior incompleto, José Lemes segue com o partido isolado, já que não há composição de coligação. Esta não é a primeira campanha política de José Lemes, já que em 2016 ele se candidatou a prefeito quando não foi eleito, e em 2018 a deputado federal, quando ficou como suplente. Confira agora a entrevista que, por causa da pandemia, ocorreu de forma virtual. Candidato, então, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso espaço, agradeço a entrevista aí para o Jornal Imparcial, e já vou começar te questionando sobre o seu eleitorado prudentino. Caso o senhor ocupe a cadeira, seja o escolhido, quais são aí os projetos carro-chefe do seu plano de governo? Olha, o meu maior carro-chefe é a recuperação dos empregos que foram perdidos aqui em Presidente Prudente. É inaceitável que a gente não se porte como a capital do Oeste Paulista. Por que eu digo isso? Aonde já se viu a gente perder empresas daqui, por falta de incentivo, para ir para outras cidades e outras regiões? Nenhum outro candidato fez o que eu vou te falar agora. Olha, um cálculo, são cerca de 7 mil, esse é um dado até bom para vocês aí, 7 mil empregos perdidos por falta de habilidade política. É uma redução de IPTU, é uma redução de ISS. Os caras, eles são muito imediatistas, eles são incompetentes, eles não botam na cabeça que as coisas precisam ser feitas com agilidade e dinamismo. Eles ficam durante a campanha prometendo um monte de coisa, chega lá e parece que a busca é pelo poder. A minha busca não vai ser pelo poder, se eu for prefeito de Prudente, vai ser pelas empresas. Nós não vamos se portar como uma cidade qualquer. Aqui vai ter um rodeio, que vai ter referência no estado de São Paulo. Por que que Marretos conseguiu e Prudente não? Por que que em Pirapó as pessoas não pagam para entrar e assistir Maia e Maraízo? Assiste Michel Telói aqui e pagam. Pagam ainda para um cara que chama a população de quebrado, um incompetente, um louco. É isso que não pode acontecer. A gente tem que cair na real, não pode cair no conto do vigário, entendeu? Aí o cara ainda aparece falando imitando o Bolsonaro, imitando o Bolsonaro, entende? Para depois chamar a população de quebrado. Então, assim, é esse tipo de perfil que não pode governar Prudente. Nós precisamos de pessoas que coloquem a cidade em primeiro lugar. A qualidade de vida do Prudentino em primeiro lugar. Então, recuperação de emprego, recuperar a boa imagem da cidade, agricultura, as coisas boas que a cidade tem, essa é a prioridade do meu governo, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Candidato, um assunto que a gente sempre trata no Jornal Imparcial, a questão dos alagamentos no Parque do Povo não poderiam ficar de fora aqui da nossa entrevista. A gente sabe que, inclusive, em julho deste ano, o empréstimo foi aprovado junto ao Fomplata no valor de 46,8 milhões de dólares. E agora a negociação depende de diversos fatores, como aquela contrapartida de 20% do município. O que o senhor pretende fazer se for eleito para sanar este problema e tirar este projeto do papel? Olha, se o dinheiro for aprovado, a gente vai executar o projeto. Não tem porquê na política a gente desconstruir o que o outro fez. Ah, foi o outro que fez, então vou desconstruir para construir o meu. Não. Se o cara fez e está funcionando, vamos manter. Agora, eu estou ouvindo a atual gestão falar que vai resolver o problema do Parque do Povo desde o começo da gestão. Então, assim, eu não acredito em Papai Noel mais, tá? Eu tenho 34 anos de idade e não acredito em Papai Noel. Então, assim, se não tiver competência para fazer, vamos chamar a iniciativa público-privada para fazer junto conosco. Por que não? Dá para fazer. Muita gente já fala, pô, o Zé Lemes é doido, o Zé Lemes é doido, o cara é doido. Eu queria que Prudente estivesse mais doido assim. Eu não descansaria enquanto eu não conseguisse essa parceria público-privada. Nós temos gente brilhante e imprudente, temos técnicos aqui, temos pessoa gabaritada. O que acontece hoje na prefeitura? O secretário de saúde é um advogado. O que diabos esse cara entende de saúde pública? Com todo respeito, cadê a competência para estar no cargo que ocupa? É uma piada, é um absurdo. Está lá por quê? Porque fez composição com o ex-prefeito, que manteve os secretários. É uma cambada de pilantra. Essa é a verdade. Aí os caras falam que eu me exalto às vezes. Tem como não se exaltar às vezes? Parceria público-privada, respondendo a sua pergunta, é o caminho para a gente conseguir realizar as obras do Parque do Povo. E se ficar só na falácia aí no atual governo, no nosso governo, a gente vai buscar fazer isso com todo o nosso empenho e pegando os melhores quadros pensantes de Presidente Prudente para nos ajudar. Ótimo. Candidato, o senhor até comentou brevemente sobre a minha próxima pergunta, mas talvez agora seja a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre ela, até porque ela já estava planejada. A gente sabe que há relatos de empresas que elas migram para outros municípios ou até para outros estados pela chamada falta de incentivo fiscal, de acordo com o relato das próprias empresas. Isso prejudica a arrecadação do município e de toda a cadeia produtiva aqui da cidade. Como que o senhor pretende, então, atrair novas empresas ou manter as que estão no município? Como você chama? Gabriel. Gabriel, obrigado. Você fez a melhor pergunta que todos os jornalistas, com todo respeito, que adoram a imprensa de Prudente, eu gosto mesmo, que todos me fizeram até agora. E na sua pergunta você afirmou o que eu estou afirmando desde a eleição passada. A gente perde empresa por não se importar com uma capital do Oeste Paulista por falta de incentivo. ISS de Prudente é 5%, de Regente Feijó é 2%. Se você fosse um empresário, você ia para onde? A gente precisa dar incentivo para as empresas. Por isso eu vou criar o PEP, Pro Empresas Prudente, para recuperar essas empresas que foram perdidas. Não adianta a gente aqui falar que vai vir grande indústria de São Paulo, porque isso é uma mentira. O que nós não podemos permitir, o que eu não vou permitir, é que empresas saiam de Prudente para outras regiões. Porque nós daremos os incentivos necessários para que elas permaneçam aqui. É isso que eu vou fazer sem mais delongas. Obrigado pela sua pergunta, cara. Porque essa pergunta, eu sonho em ser prefeito de Prudente justamente para resolver essa questão aí. Porque eu sei do número também, são 7 mil empregos. 7 mil empregos que a cidade está perdendo. Aí os caras falam que o Zé é doido. Será? É, será? Falta competência política nos caras. Na hora de se eleger, com promessas, todo mundo faz. Mas na hora de chegar lá e fazer, o cara muda a prioridade. A prioridade é manter o secretário XYZ, é negociar com A, B, C ou D. Esquece do que é importante. Qual foi? Qual é a prova que a gente tem que esse governo tentou fazer isso, de recuperar as empresas? Eu quero uma. Não existe. Nós precisamos recuperar as empresas que foram perdidas. Prudente tem que vir em primeiro lugar. Essa cidade precisa se portar como a capital do Oeste Paulista. E é isso que eu pretendo fazer com o prefeito de Presidente Prudente. Ótimo. Candidato, um outro assunto que a gente gostaria de falar é sobre o aterro sanitário do município. Que a gente sabe que ao longo dos anos não conseguiu encerrar as atividades. A atual gestão é a aposta no CIRZOP, que é o consórcio intermunicipal de resíduos sólidos. Continuar... Falta. É competência. Me perdoe. E aí os caras falam para eu não atacar. Veja, como é que eu vou fazer uma campanha sem atacar? Se eu estou chamando os caras de incompetente. Pegue os melhores quadros. Existe muita cabeça pensante. Utilize das iniciativas públicas e privadas para fazer o dinheiro aparecer quando a prefeitura não tiver o dinheiro para realizar determinadas obras. Parece difícil? Não é tão fácil quanto se fala? Mas não é impossível. Está para fazer. O bom prefeito é aquele que entende um pouco das iniciativas público-privadas. Se o cara chega lá sendo aí um baladeiro, como esse que chama o povo de quebrado, sendo um, não sei, alguém do Ministério Público, com todo respeito, e não entende um pouco do empresariado, do que é privado, ó, a cidade. O bom prefeito, ele entende da iniciativa público-privada. Para ser prefeito de Prudente, você não pode ser um copião do Bolsonaro, não pode ser um baladeiro que chama o povo de quebrado, você não pode ser um comediante, um palhaço, como esse cara que eu estou falando é. Você tem que ser um cara decente. A população não pode cair, pelo amor de Deus, Prudente, você que está me ouvindo, não caia em conto de fadas. Não existe salvador da pátria. Existe gente que vai chegar lá e vai falar a verdade, e existe gente que vai chegar lá e vai fazer mais o mesmo. Eu pretendo, quando realizar um projeto, exaltar aquela equipe que fez aquilo acontecer. E quando der errado, explicitar para a população o que está acontecendo. Sem esse negócio de ficar fazendo política, o tapinha nas costas, ah, eu vou defender meu amigo porque ele está junto comigo. Não pode ter isso, a gente está lidando com a vida das pessoas. Prudente tem que vir em primeiro lugar, pessoal. É isso. Candidato, já em relação ao âmbito financeiro da Prefeitura, o que o senhor pretende fazer se for eleito para equilibrar os cofres públicos ao longo do seu mandato? Eu não vi. O que o senhor pretende fazer em relação ao âmbito financeiro da Prefeitura para equilibrar os cofres públicos? Entendi, entendi. Você vê que é muito interessante, na eleição passada, não apenas fui indo com o candidato que falei de propostas contra a corrupção imprudente, mas falei que ia reduzir de 17 para 15 secretarias. Aí agora virou moda. Todo mundo quer reduzir secretaria imprudente. Onde é que esses caras estavam quando eu era candidato na eleição passada? Agora todo mundo quer reduzir gastos. Sempre foi meu foco reduzir gastos da Prefeitura. É comissionado. Nós vamos sim pegar os melhores cargos no funcionalismo, aqueles que têm mais experiência na Prefeitura de Prudente, e vamos manter esses cargos. Mas nós vamos cortar muita gente. Tem que cortar as tetas da Prefeitura. É muita gente mamando nas tetas da Prefeitura. Aí os caras falam que eu sou doido. Não, porque o Zé é playboy. Coloca o playboy lá que vocês vão ver o que acontece, pô. Comigo não tem meia conversa, não. Ou eu vou ser um bom prefeito, ou, ó, tô queimado com a população. Não tem meia palavra. Teve alguns aí que já tentaram ser prefeito de Prudente e não vão conseguir nunca mais, porque estão queimados. Entendeu? Com todo respeito, faltabilidade política. Tem que cortar gastos. Senão a Prefeitura não vai conseguir nem pagar o salário dos próprios funcionários. Você acha justo estar usando o seu dinheiro, o meu dinheiro, para fazer pracinha de quase um milhão de reais? É claro que praça é importante. Mas será que praça é mais importante do que, por exemplo, construir uma escola no Ana Jacinta? Do que fazer aquela escola que está desativada no João Domingos Neto? Será que isso é mais importante? Eu tenho certeza que o Prudentino de Bem pensa como eu. E a gente precisa de alguém que faça as coisas acontecerem. E acredite, eu estou preparado, me preparei para ser um bom prefeito. Para fazer as coisas acontecerem. Não sei quantas vezes vou tentar mais e se vou tentar de novo. Mas se eu for eleito, eu vou lutar muito por tudo aquilo que eu acredito. E tentar implementar um tipo diferente de fazer política na cidade, que é falar na verdade e não prometer nada. Candidato, a gente sabe que por meio do Instituto José Lemes, o senhor criou aquele projeto de olho no futuro, que propõe a criação de uma conta poupança para crianças carentes. Se o senhor for eleito, que trabalhos o senhor pretende desenvolver com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessa população carente desde a infância? Eu falo sem a maior sombra de dúvida que é a entrevista que eu estou tendo desde que a eleição começou e já dei entrevista para caramba. O jornal imparcial é competente. Você é um jornalista competente. Essa é a verdade. Que foram pesquisar as coisas que eu fiz de bom na minha vida. Realmente, esse projeto do Instituto José Lemes, ele deu educação financeira para crianças. Tem muita criança carente que nasce sem saber cuidar do dinheiro. Esse projeto ajudou muita gente a fazer isso. É claro que não foi da escala que a gente gostaria, mas foi. O que eu pretendo fazer, se for prefeito de Prudente, é ajudar as casas sociais, que são as ONGs, as instituições, as associações. Tem dinheiro para fazer. Eles precisam de incentivo da prefeitura para continuar operando. Esse povo tem muita gente. Eles fazem muita coisa. Eles dependem de doações. Eu sei muito bem como que é. E eles precisam do apoio maior da prefeitura. Basta a gente cortar um pouco da carne da prefeitura, que vai sobrar dinheiro para a gente fazer as obras mais importantes. Vai sobrar dinheiro para a gente atender o Bezerra de Menezes, por exemplo, que é uma instituição super séria e prudente, que está passando por um milhão de dificuldades. Tem coisa importante que dá para ser feita. O próprio lar dos meninos passa por dificuldades também. Então, a gente precisa colocar o que é importante na frente de coisas que não são importantes. É assim que eu pretendo governar, se for prefeito de Prudente. Mudando um pouquinho de assunto agora, eu queria falar um pouquinho sobre a seguinte situação. A gente sabe que Prudente foi uma cidade que se expandiu sem o planejamento efetivo de trânsito. Quais são suas propostas para reestruturar esse sistema e, com isso, garantir a otimização da mobilidade urbana? Ó, sinceramente, tem uma possibilidade que vem sendo falada há muito tempo, que é mudar a prefeitura de lugar, tirar ela do trânsito. Para a gente descarregar ali a Brasil, a Manoel do Lar, essas que vão e vão e descem para o centro. Sim, isso é muito importante, mas não pode ser nossa prioridade. Tem muita coisa mais importante para a gente fazer antes disso. Mas, sim, depois do segundo ano de governo, eu acho que dá para a gente mudar a prefeitura de lugar, descarregar aquele fluxo do trânsito. E, aproveitando para falar nesse assunto, eu queria falar um pouco também dos radares. Será que os radares realmente previnem acidentes? Essa é uma discussão que não é minha, ela é uma discussão gigante em várias cidades. Eu conversei com um bombeiro, que eu não vou citar o nome dele, que ele falou, Zé, se o cara está bêbado, ele passa pelo lugar, ele nem vê que tem radar, e ele vai lá e faz o acidente. O cara está bêbado, ele nem vê. Aí eu perguntei, reduz o acidente? Ele falou, olha, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não tenho o número exato, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente não vê grande diferença. Então, se um bombeiro me falou isso, é porque, se eu for prefeito, eu tenho que ir atrás e ver se isso é uma coisa para gerar receita para o município ou outras coisas obscuras, ou se realmente ajuda a diminuir acidentes. Se ajudar a diminuir acidentes, fica. Se não, vai sair comigo, não vai ter vez. E essa empresa de transporte que está em Prudente, o que está acontecendo hoje? Hoje, a empresa manda na prefeitura. A prefeitura é quem tem que mandar na empresa. A empresa tem que fazer o que a prefeitura solicita. Esse problema de linhas do João Domingos Neto, onde é que já se viu? Nós trabalhamos com transporte. Em Florianópolis, é referência nacional em transporte público. Aqui em Prudente tem que ter Wi-Fi, tem que ter ar-condicionado nos anos de maior circulação do centro. Tem que resolver o problema de linha. A tarifa é R$ 4,25, está muito cara. A tarifa aqui tem que ser R$ 2,50, R$ 3,00 por ano. Dá para fazer. Falta competência. Candidato, para a gente já finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de saber por qual razão, então, o eleitor deveria colocar a máquina pública nas suas mãos. Sem aqui querer me exibir, porque eu não venho aqui para isso, mas estudei em uma das melhores escolas do mundo, chama Gordon's International School, na Escócia. Estudei economia e administração. Saí com uma das melhores notas em economia da minha turma. Voltando para o Brasil, estudei na ESP, que é a Escola de Sociologia Política de São Paulo. Me sinto preparado para governar prudente. Tem um vice, que é professor universitário, ou seja, nós vamos focar na educação, melhorar esse débito de prudente, valorizar o professor, padronizar o material, construir escola nova, construir creche nova. É isso que precisa acontecer. E eu me sinto um cara transparente. Eu quero chegar lá e enfrentar o problema de frente. Eu não quero ser aquele cara que durante a campanha fica prometendo, fica falando, aí chega lá e perde a intensidade, perde o dinamismo. Não. Eu já sou dinâmico agora. Imagine eu como prefeito de prudente. Eu vou ser muito mais dinâmico ainda. Eu não vou descansar enquanto eu não fizer acontecer as coisas que eu sei, eu sei que dá para acontecer. É por isso que eu quero ser prefeito de prudente. Agora, é claro, eu não sei quantas vezes mais eu vou tentar. E se vou tentar, outra vez. Então, eu peço que o prudente não avalie todas as minhas propostas e eu faço aqui um desafio. www.joselemesprefeito.com.br Qualquer candidato que tiver um plano de governo mais completo do que o meu, eu abro mão da minha candidatura. O meu plano de governo, ele é o mais completo de todos. Ele foi pensado por analistas nas mais diversas áreas. Ele se baseou no orçamento do ano seguinte da cidade, que é cerca de 800 milhões de reais. O que a gente está se comprometendo ali, dá para fazer. Então, eu peço voto de confiança da população. Vote 12. Vamos rumo à vitória e vamos vencer essa eleição. Porque prudente pode sim ser bem vista no estado de São Paulo. Pode sim ter um rodeio legal. Pode sim recuperar os empregos. E pode ser uma cidade que se porte como a capital do Oeste Paulista. Combinado, então. Candidato, era isso. Eu agradeço a sua entrevista, a sua disposição aqui para o nosso canal. Eu que agradeço. E até o maior oportunidade. Muito obrigado, viu? Vai dia 20 para o ar. Muito obrigado. Parabéns. Você é um excelente entrevistador. Não fica aí se atendo a pormenores. E muito parabéns ao Imparcial, que comandado pelo Sinomar é um excelente jornal. Aqui na descrição do vídeo você confere as datas e os nomes de todas as entrevistas. Vale lembrar que o material também será publicado na versão impressa, no nosso site e também no aplicativo O Imparcial Digital. Além disso, todas as informações deste vídeo foram retiradas do portal de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri